É isso galera, ainda aqui direto do Maracanã, mas já tá no dia seguinte aí pra você, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor e sou campeão da América, tá? Aqui ó, tem que respeitar o campeão da América com essa faixa aqui, que tem os nossos amados amigos Alexandre e Ong Gonzalez, né? São dois que tem aqui nessa faixa do Fluminense Futebol Clube, né? Mas enfim, tamo aqui direto do Maracanã, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista do Tricolor, você é a pessoa que deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Cara, eu já vou abrir já com isso, porque é a notícia importante, eu sei, você clicou nesse vídeo aqui desesperado pensando nisso. Sobre Samuel Xavier, é a primeira notícia, a primeira coisa importante que a gente tem aqui que falar. Teve uma informação que foi divulgada pela própria, se eu não me engano foi pela própria assessoria do, ô Lessa, você que tava lá, foi pela própria assessoria do Fluminense, não foi do Samuel Xavier? Que veio a informação de que foi um entorce, mas não sabe em gravidade. Eles iam avaliar ainda, né? Parecia leve, não era? Parecia leve, sensação, assim, o médico deu uma tranquilizada e ele ficou um pouco mais calmo. Mas nessa primeira avaliação, né? A avaliação preliminar. Eu acho que dá pra dizer, eu tinha ouvido, mas não sabia com essas palavras que o Lessa que tava lá na hora, que o Samuel Xavier, daqui a pouco a gente vai ouvir o Diniz falando sobre isso, mas que o Samuel Xavier não corre risco de não jogar o Mundial, a princípio, tá? A não ser que uma coisa muito fora da curva tenha acontecido, na lesão, que nem um médico, porque médico às vezes, meu amigo, só de botar a mão ali na hora, na hora, no joelho, o cara já sabe, ó, deu merda, tá bom, tá ruim. Vocês vão lembrar, por exemplo, lá no, não sei se era o Filé que tava lá, o fisioterapeuta, mas, enfim, lá em BH, naquele Fluminense e Cruzeiro, que teve lá, que é da lesão do Alexander, eu tava lá fazendo a cobertura e eu lembro que logo após, no pós-jogo, eu fui comentando com alguns jogadores e até com o Diniz também, e o Diniz fala que, olha, pela primeira avaliação foi lesão no colateral medial, enfim, e depois era exatamente a lesão que tinha dado. Então, assim, normalmente médico sabe, consegue já vislumbrar ali certinho e resolver a situação com um olhar só. Então, do Samuel Xavier, a primeira informação é isso. Não, por exemplo, não deve jogar contra o Curitiba e tal, enfim, mas é o tipo de situação que a gente provavelmente não deve correr com o Samuel Xavier pro Mundial de Clubs. Vou botar duas declarações aí do Diniz, a do Samuel Xavier primeiro, ele tranquilizando a galera também, mas uma outra dele falando sobre o Mundial, porque o Mundial só pode inscrever 23 jogadores, três obrigatoriamente têm que ser goleiros e vai ter gente que vai ficar de fora, né? Vai ter gente que normalmente tá relacionada, tipo Lele, tipo Thiago Santos, pensando nos que não têm entrado muito, David Braz, quem sabe? Alguém vai ficar de fora da lista final do Mundial, porque são só 23 inscritos e obrigatoriamente são três goleiros. Quem vai ficar de fora? O Diniz tá pensando nisso? Vê essas duas declarações do treinador do Fluminense aí agora em sequência. O Samuel, a gente torce, aparentemente não foi nada muito grave, exames preliminares, a gente espera que se confirme agora com os exames de imagem. E você sempre batendo a tecla de respeitar o Campeonato Brasileiro, a gente tem visto aí o Fluminense entrando com o que tem de melhor nos jogos e vendo alguns jogadores até desempenhando mais de uma função dentro do campo, o caso do Thiago Santos hoje. E você tem que mandar uma lista para a FIFA com 23 jogadores para jogar o Mundial. Como é que tá a sua cabeça pensando nisso, nos jogadores que você vai ter que levar para o Mundial, que infelizmente não tem como ser todo mundo, você vai ter que deixar alguns jogadores aqui no Brasil. Como é que você tem pensado isso? Os jogadores realmente que desempenham mais de uma função saem na frente nesse momento de escolher o jogador que vai viajar para jogar esse campeonato? Eu tenho pensado, mas não muito nisso. Acho que quando chegar mais perto, a gente vai se dedicar mais a quem a gente vai levar. Eu acho que os jogadores jogarem mais de uma posição, acho que no time todos eles jogam mais de uma posição. Então assim, isso aí não vai pesar muito para o lado de ninguém. Todos eles já fizeram mais de uma função. Acho que todos literalmente. É o Cano, é só o Fábio que não jogou de atacante ainda, mas para iniciar ele começa como um bom armador com os pés. Então a gente vai esperar, é muito, vai ser doloroso, porque é muito difícil tirar alguém. Certamente vai ficar alguém de fora, por algum motivo. Jogadores que estão rotineiramente entre os jogadores relacionados para os jogos. O Thiago Santos pode ficar fora? Pode ser que sim, mas fez um jogaço aqui. E foi bem legal a atitude do Lima, que levou o Thiago Santos, chegou lá, apresentou o cara basicamente, deu a moral e meteu o pé e deixou o Thiago Santos falar. Foi um dos grandes destaques de Fluminense São Paulo. Confira aí a entrevista do Thiago Santos no pós-jogo, foi bem legal ali também ele falando. muito importante, é interessante ver como ele fala do Grêmio, o sentimento que ele tem com o Fernando de Lise, com o Fluminense, voltando a jogar bem nessa partida aqui no Maracanã. E um foco principal, tá? O Thiago Santos é um cara que rodou em alguns grandes clubes do Brasil, tem contato com muitos jogadores. Um jogador vem para poder falar contigo, vem para o Fluminense, dá uma ligadinha para o Thiago Santos, não duvido nada não, tá? Fica de olho aí só, vê a fala dele. Ele me conhece muito, trabalha para caramba, e foi coroado com um belo jogo. Deixar com vocês aí. O Lima veio aqui só trazer o Thiago Santos, veio passar o bastão aqui para o Thiago Santos. Então, vai lá. Você chegou aqui no Fluminense, acho que, não sei se você imaginava, né? Mas para a gente hoje ver nas redes sociais, principalmente, me chocou muito aqui. Todo mundo falando, não, nunca critiquei, que jogo foi esse que o Thiago Santos fez? De volante para saqueiro, já é a sua posição. Então, primeiramente, agradecer a Deus por tudo que eu estou vivendo agora. Minha família, meus amigos, que sempre, momentos difíceis que eles estavam comigo. Eu nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhei para caramba, independente se está jogando ou não. Eu sempre fui um cara que me dedico bastante no dia a dia. Então, é muito ao Diniz também agradecer a ele. Todo dia ele cobra de mim, fala que quanto eu mereço estar aqui. Então, eu também não deixo claro que a gente, quando recebe elogio, é bom. A gente gosta. Mas eu sempre procuro trabalhar para fazer o melhor para o Fluminense. Então, eu vou continuar, independente de hoje. Vou procurar fazer mais vezes do que fiz hoje. E isso aí só tem a crescer. Quando o Fluminense fez a sua contratação, uma das vezes foi que você também poderia atuar como zagueiro. E, coincidência ou não, você foi o melhor jogador do Fluminense naquela atuação muito ruim lá no Burumbi, na derrota para o São Paulo. E hoje, novamente, como zagueiro aqui no Maracanã, também foi muito bem. Dá para dizer que não é uma novidade se já fez essa função em outras oportunidades. Mas será que achou uma nova posição a partir desse momento da carreira? Na verdade, o Diniz já conversou comigo. Para jogar de volante aqui, fica um pouco mais difícil. Então, eu coloquei a me usar mais na zaga do que de volante. E eu procuro, todo dia eu estou treinando zagueiro já também. E eu procuro fazer o meu melhor. Igual eu falei, estou me sentindo melhor também jogando o esquema dele de zagueiro. Fica mais fácil para mim. Igual eu falei, eu procuro trabalhar e ajudar onde for o Diniz precisar. Eu estou disposto a ajudar. Quão importante foi o Diniz nessa sua recuperação? Porque a gente sempre fala muito sobre ele, sobre a questão psicológica, de como ele trata o jogador como ser humano, não só como um atleta de futebol. e você veio de um momento muito ruim, muito pesado, aquela sua saída no Grêmio. O quanto ele foi importante para que você recuperasse a sua confiança e tivesse condição hoje de ser titular em alguns jogos do Fluminense? Muito importante. O Diniz é... Só de ele ter me tirado de onde eu estava, para mim é um motivo de muita alegria. Igual eu falei para ele hoje mesmo, agradeci bastante a ele por tudo que ele me ajuda, dia a dia, sempre ele está conversando comigo, independente se eu estou jogando ou não, ele sempre conversa comigo, para poder dar sempre o meu melhor. Igual eu falei, eu tenho que agradecer ele, tem ele, o Vagnão, tem o Eduardo, o Marcão, me ajuda muito no dia a dia, o Cadu. Então, igual eu falei, eu procuro trabalhar para sempre estar bem e agora que ele precisou de mim, eu poderia entrar e dar o resultado. É isso então, para poder fechar, aqui direto do Maracanã, tamo junto, não esquece de dar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor. Até a próxima, vai!